Você vai ouvir o audiolivro Urupês, de Monteiro Lobato, narrado por Adriana Sassiotto. Os Faroleiros, 1917. Navio? Dava aso à dúvida uma luz vermelha piscar na escuridão da noite. Escuridão, não direi de breu, que não é o breu de sobejo escuro para referir um negror daqueles. De cego de nascença vá. Céu e mar fundia-os, um só carvão, sem fresta nem pique, além da pinta vermelha que, súbito, se fez amarela. Lá mudou de cor. É Farol. E, como era Farol, a conversa recaiu sobre Faróis. Eduardo interpelou-me de chofre sobre a ideia que Odelis fazia. A ideia de toda gente, ora essa. Quer dizer, uma ideia falsa. Toda gente é um monstro com orelhas de asno e miolos de macaco. Incapaz de uma ideia sensata sobre o que quer que seja. Tens na cabeça, respeito a Farol, uma ideia de rua recebida do vulgo e nunca recunhada na matriz das impressões pessoais. Erro? Confesso-me capaz de abrir a boca a um auditório de casaca se me desse na telha discursar sobre o tema. Mas não afianço que o Farol descrito venha a parecer-se com algum. Pois eu te asseguro, sem fazer pouco no teu engenho, que tal conferência, ouvida por um faroleiro, poria o homem de olho parvo a dizer como o outro. Se percebo, cebo. Acredito, mas perceberia melhor uma tua, retorquia pinhado. É de crer. Já vivi uma inesquecível temporada no Farol dos Albatrozes e falaria de cadeira. Viveste em Farol? Exclamei com espanto. E lá fui comparsa numa tragédia noturna de arrepiar os cabelos. O escuro desta noite evoca-me o tremendo drama. Estávamos ambos de bruxos, namorada do Órion, em hora propícia ao esbagoar de um dramalhão inédito. Esporeado na curiosidade, provoquei-o. Vamos ao caso que estes negrumes clamam por espectros que o povoem. É calamidade a Shakespeare ou é Ibsen? Assina o meu drama um nome maior que o de Shakespeare. A vida, meu caro. A grande mestra dos Shakespeare's maiores e menores. Eduardo começou do princípio. O Farol é um romance. Um romance iniciado na antiguidade, com as fogueiras armadas nos promontórios para norteio das embarcações de remo e continuado séculos em fora até nossos poçantes holofotes elétricos. Enquanto subsistir no mundo o homem, o romance Farol não conhecerá a epílogo. Monótono como as calmarias, embrecham-se nele, a espaços, capítulos de tragédia e loucura. Pungentes gravuras de Doré quebrando a monotonia de um diário de bordo. O caso dos albatrozes foi um deles. Jerebita meteu-se no Farol aos 23 anos. É raro isso. Quem é Jerebita? Sabê-los há em tempo. É raro isso, porque no geral só se metem nas torres homens maduros, quarentões batidos pela vida e descrentes das suas ilusões. Deixar a terra na quadra verdolenga dos 20 anos é apavorante. A terra. Nós maldamos tento da nossa profunda adaptação ao meio terreno. A sua fixidez, o variegado de aspectos, o bulício humano, a caridade, os campos, a mulher, as árvores. Conhecem os faroleiros melhor do que ninguém o valor das teias. Enlurados num bioco de pedra, tudo quanto para nós é sensação de todos os instantes. Neles é saudade ou desejo. Cessam os ouvidos de ouvir a música da terra, rumorejo de arvoredo, vozes amigas, barulho de rua, as mil e uma notas de uma polifonia que nós sabemos o que é, e encantadora, unicamente quando a segregação prolongada nos ensina a lhe conhecer o valor. Cessam os olhos de rever as imagens que desde a meninice lhes são habituais. Para os ouvidos, só há ali, dia e noite, ano e ano, o marulho das ondas, as chicotadas no encoramento da torre. E para a vista, a eterna massa que ondula, ora torva, ora azul, variantes únicas, as velas que passam de largo, donairosas como garças ou os transatlânticos penachados de fumo. Figura a vida de um homem arrancado à querência e assim posto. Qual triste galé dentro de uma torre de pedra, grudada como craca um ilhéu. Terá poesia de longe? De perto é alucinante. Mas, Jerebita? Uma leitura de Kipling desperta a minha curiosidade de conhecer um farol por dentro. O perturbador do tráfego? Parabéns pela argúcia. Foi justamente a história do Dawes o ponto inicial do meu drama. Esse despejo incubou-se-me cá dentro à espera da ocasião para brotar. Certo dia fui esparecer ao cais e lá estava, de mãos às costas, a seguir o voo dos João Grandes e anotar a gama dos verdes luzentes que a sombra dos barcos ondeia na água represada dos portos quando uma lancha abicou e vi descer um homem de feições duras e pele encorreada. Ao passar por um magote de catraeiros, um deles chasqueou em tom insinuativo. Jerebita? Como vai, Maria Rita? O desembarcadiço rosnou um palavrão calibre e seguiu o caminho de sobresenho carregado. Interessou-me aquele tipo. Quem é ainda gay? Pois quem há de ser, se não, o faroleiro dos albatrozes? Não vê a lancha? De fato, a lancha era do farol. A velha ideia deu-me cotoveladas. É a hora. Fui-lhe no encalço. Senhor Jerebita? O homem entreparou, como admirado de ouvir-se nomear por boca desconhecida. Emparelei-me com ele e, enquanto andávamos, fui-lhe expondo os meus projetos. Não pode ser. Respondeu. O regulamento proíbe sapos na torre. Só com ordem superior? Ora, eu tenho corrido o mundo. Sei que marosca é essa de ordens superiores. Meti a mão no bolso e cochichei-lhe o argumento decisivo. O faroleiro relutou uns instantes, mas corrompeu-se mais depressa do que esperei. Guardou o dinheiro e disse. Procure Dunga, patrão da gaivota branca, terceiro armazém. Diga-lhe que já falou comigo. De quinta-feira em diante. E, Bico, veja lá. Prometi-lhe o caladíssimo. E tornei ao cais, a cata de Dunga. Que sim, foi a resposta do catraeiro. E lhe é o palavroso. Logo que expus o negócio. Já fizera isso, certa vez, a outro maluco. E sabia aprender a língua para não atazanar a vida aos amigos. E como me informasse do faroleiro. É gerbita. De apelido Ganho no Parus. Onde serviu como grumete. Ao depois se meteu no lanterna. Por amor de amores. O alarve. Como se faltassem elas por aí. E bem catitas. Mulheres. A minha que não me impecem, não. As songuinhas. O demo que astolha que eu. E foi pelas mulheres a lenha dar de rijo. Com razões. Nem melhores, nem piores que as de Chopiné. No dia aprazado. Antemanhã. A gaivota largou de rumo ao farol. Saltei. Num rude atracadouro de difícil abordagem. E encontrei o faroleiro ocupado em polir os metais da lanterna. Recebeu-me de boa sombra. Largando o esfregão para fazer as honras da casa. Examinei tudo. Dos alicerces ao lanternim. E a hora do almoço. Já entendia de farol. Mais que uma enciclopédia. Jerebita deu trela à língua. E falou do ofício. Com melancólica psicologia. Também contou sua vida desde menino. A grumetagem no purus. Sua paixão pelo mar. E por fim. A entrada para o farol aos 23 anos de idade. Por que assim tão moço? Caprichos do coração. Uma sorte. Coisas. Respondeu com ar triste. E acrescentou após uma pausa. Mudando de tom. Pois a vida é caísto que vê. Boazinha, hein? Entretanto, boa ou má. Temos os faroleiros. Um orgulho. Sem nós, essa bicharada de ferro que passeia nas águas fumando seus dois. Seus três charutos. Lá vem um. Interrompeu-se. Fisgando com a luneta uma fumaça remota. Bandeira alemã. Duas chaminés. Rumo sul. Há de ser um cap. O trafalgar, talvez. Seja lá que diabo for, vá com Deus. Mas, como ia dizendo, sem os faroleiros a manobrarem a ótica, esses comedores de carvão haviam de rachar a toinha aí pelos bancos de areia. Basta cair a serração e já se põem tontos a urrar de medo pela boca das sereias, que é mesmo um cortar a alma à gente. Porque, então, nem farol, nem caracol. É a cegueira. Navegam com a morte no leme. Fora disso, salva-os o foguinho lá de cima. Pouco antes de minha entrada para aqui, houve desgraça. Um cargueiro da Bremen rachou o bico ali no capelão. Quem é o capelão? Ah, ha, ha. O capelão. Pois o capelão é o raio da terceira pedra boreste. São três deste lado, a menina que é a primeira, a curtuba que é a do meio. A criminosa é o capelão, que reponta mais ao largo e só mostra a coroa nas grandes vazagens. Cabo, um bordo, ainda há duas, a virgem e a maldita, que bateu o cargueiro Roterdã. E aquela lisinha, colá? Uma coitada que nem nome tem. É mansa. Está muito perto da terra. Não faz mal a navio. Ali mora um anequim, bichanca do tamanho do diabo que gosta de virar canoas. Mas aqui para nós, moço, isso é embromação. Peixe mora em todo o mar. Não tem toca como bicho de terra. É abusão de pescador. Quando o amar, não se enxerga nada por ali. Mas, se a água é serena e vem vindo o avazante, vai aparecendo um lombo de pedra lisa com jeito de peixe. Passa um pescador atolambado. Passa um pescador atolambado. Mas dizer que um tal mora aqui ou ali, isso é embroma. E na sua pitoresca linguagem de marítimo, que às vezes se tornava prodigiosamente técnica, na Rome, toda a história daquelas paragens malditas. Falou de como, segundo a tradição, se foram batizando os arrecifes. Falou dos crimes de cada um. Das hecatombes periódicas de aves noturnas que, cegadas pela luz, batem de peito contra os vidros da lanterna, juncando o chão de corpinhos latejantes. Das medonhas tormentas nas quais o farol estremece com um atiritar de pavor. De que não falou Jerebita naquele inesquecível dia? — E o ajudante, tem no cá? — perguntei. O rosto do meu faroleiro mudou de expressão. Vi de relance que eram inimigos. — É aquele estupor que lá pesca. Disse apontando da janela ao vulto imóvel acocorado num penedo. — Está a apanhar garoupinhas. É, cabra. Mal companheiro, mal homem. Entreparou. Percebi que mascava uma confidência difícil, mas a confidência denunciou-se apenas. Jerebita sacudiu a cabeça e murmurou, como de si para si. — Está cá de pouco, e é o único homem no mundo que não podia cá estar. Já reclamei do capitão do porto, já mostrei o perigo. Mas qual? Estranha criatura o homem. Insulados do mundo naquela frágua, ambos náufragos da vida, o ódio os separava. Não faltavam no farol, entretanto, acomodações para as famílias dos seus guardiães. Por que não as tinham ali? Seria um bocado de mundo a lenir as agruras do emparedamento. Interpelei-o. Jerebita retrocou-me de modo enviesado. — Família não tenho, isto é, tenho e não tenho. Tenho porque sou casado, e não tenho porque... Histórias. Estas coisas de famílias, é bom que fiquem com a gente. Notei de novo que a pique de uma revelação mascava o segredo por desconfiança ou pudor. Suas feições endureceram. Sombras más anuviaram-lhe a fisionomia. E mais torvo ainda me pareceu quando o cabra entrou sobraçando um balaio de pescado. Tipo de caramá, passou em direitura à cozinha sem nos ouvir um olhar. Mal se sumiu, Jerebita exclamou. — Raio do diabo! Assentando num caixote expiatório, um murro de fender pinho. Depois... — O mundo é tão grande! Há tanta gente no mundo! E cai-me aqui justamente o único ajudante que eu não podia ter! — Por quê? — Por quê? — Por quê é um louco? Entre o primeiro e o segundo porquê, notei transição radical. Dúbio o primeiro. O segundo afigurou-se-me resoluto. Como iluminado pelo clarão de uma ideia brotada no momento. Desde esse dia, nunca mais o faroleiro abandonou o tema da loucura do outro. Demonstrava-me de mil maneiras. — E aqui, onde até os sãos perdem a tramontina? — argumentava ele. — Um já assim rachado de telha aos três por dois, rebenta como bomba no fogo. — Eu jogo que ele não vara ao mês. — Não vê seus modos? Metade por sugestão, metade por observação leviana, razoável me pareceu a profecia. E como, sem cessar, Jerebita malhasse na mesma tecla, acabei por convencer-me de que o caso murro ajudante era um fadado ao hospício, com pouco tempo de equilíbrio nos miolos. Um dia, Jerebita abordou a questão nestes termos. — Quero que o senhor me resolva um caso. — Estão dois homens numa casa. De repente, um enlouquece e rompe, como cação esfomeado por cima do outro. Deve o outro deixar-se matar, como carneiro? Ou tem o direito de atolar a faca na garganta do bicho? Era por demais clara a consulta. Respondi como um rábula positivo. Se Cabria enlouquecesse e o agredisse, matá-lo seria um direito natural de defesa, não havendo socorro à mão. Matar para não morrer não é crime. Mas isto, só em último caso, você compreende. — Compreendo, compreendo. Respondeu-me, distraidamente, como quem lá segue os volteios de uma ideia secreta. E depois de longa pausa, — Seja o que Deus quiser. Murmurou entre si, suspirando e recaindo em cismas. Deixei-me ficar a janela a ver cair a noite. Nada mais triste do que as aves-marias no ermo. A treva espessava as águas e absorvia no céu os derradeiros palores da luz. No poente, um leque aluarado enrubecia nas varetas, com dedadas sangrentas de nuvens, a barralo de lestrões horizontais. Triste, ardósia do mar, as primeiras estrelinhas entreluzindo a medo. O marulho na pedra, tchá, tchá, compassado, eterno. A alma confrangeu-se-me de angústia. Vi-me náufrago, retido para sempre num navio de pedra, grudado como desconforme craca na pedranceira da ilhota. E pela primeira vez na vida, senti profundas saudades dessa coisa sórdida. Há mais réis de quantas inventou a civilização. O café, com o seu tumulto, a sua poeira, o seu bafio a tabaco e a sua freguesia habitual de vagabundíssimos agentes de negócios. Correram dias, minto, no vazio daquele dessaborido viver no ermo, o tempo não corria. Arrastava-se com a lentidão da lesma por sobrechão liso e sem fim. Jerebita tornara-se enfadonho. Não mais narrava pinturescos incidentes da sua vida de marujo. Aferrado à ideia fixa da loucura de Cábria, só cuidava de demonstrar-me os seus progressos. Fora desse tema sinistro, sua ocupação era seguir de olhos os navios que repontavam ao largo até vê-los sumirem-se na curva do horizonte. Velas poucas alvejavam tirante barquinhos de pescadores, mas uma que surgisse lá nos levava aos olhos e à imaginação. Como se casa bem com o mar, o barco de vela? E que sorde do baratão craquento é ao pé dele o navio a vapor? Escumas, corvetas, pequeninos cutters, fragatas, lugres, brigues, iates, o que lá vai passado de leveza e graça. Substituem-nas, as garças leves, os feios escaravelhos de ferro e piche, a elas, que viviam de brisas, os negros comedores de carvão, bicharocos que mugem roncos de touro enrouquecido. Progresso, amigo, tu és cômodo, és delicioso, mas feio. Que fizeste da coisa linda que é a vela enfunada, do barco antiga, onde ressoavam canções de maruja, e todo se enleava de cordame, e trazia gageiro na gávea, e lendas de serpentes marinhas na boca dos marinheiros, e a Nossa Senhora dos Navegantes em todas as almas, e o medo das sereias em todas as imaginações. Desfez-se a poesia do reino encantado, de anfitrite ao ronco dos lusitâneas, hotéis flutuantes com garçons em vez de lobos do mar, em característicos, cosmopolitas, sem doner, sem capitães de suíças pitorescos no falar como 600 milhões de caravelas. O fumo da úlha sujou a aquarela maravilhosa que desde Hanon e Ulisses vinha o veleiro pintando sobre a tela oceânica. Se paras o casco dos loucos e te metes por interméticos terméticos líricos para uso de meninas olheirudas ao dormir, volta ao farol romanticão de má sorte. Eu devia castigar o teu prosaísmo sonegando-te o epílogo do meu drama, ó filho do café e do carvão. Conta, conta! Certa tarde, Jerebita chamou minha atenção para o agravamento da loucura de Cábria e aduziu várias provas concludentes. Queira Deus não seja hoje! Tens medo? Medo? Eu? De Cábria? Queria que visses a estranha expressão de ferocidade que lhe endureceu o rosto. A conversa parou aí. Jerebita chupava cachimbadas nervosas, fechado de sobressenho como quem rumina uma ideia fixa. Deixou-me e logo em seguida subiu. Como anoitecesse, recolhi-me pouco depois e deitei-me. Dormi e sonhei. Sonhei um sonho ginolesco, agitadíssimo, com lutas facadas, o diabo. Lembro-me de que, agredido por um fascínora, desfechei contra ele cinco tiros de revólver. As balas, porém, grudaram-se à parede e deram de ressoar de um modo que me despertou. Mas, acordado, continuei a ouvir o mesmo barulho vindo de cima da lanterna. Precinto a catástrofe esperada. Salto da cama e aguço o ouvido. Barulho de luta. Corro a escada e galgo-a aos três degraus e, no topo, esbarro com a porta fechada. Tento abri-la, não cede. Escuto. Era de fato luta. Rolavam corpos pelo chão, fazendo retinir os vidros da lanterna e ouvia-se um resfôlego surdo, entremeado de embates contra os móveis. trevas absolutas. Nenhuma réstia de luz coava para a escada. Minha situação era esquerda. Ficar ali, inútil, quando portas adentro, dois homens se entrematavam? Permanecia eu nessa dubiedade quando o choque violento escancarou-me a porta. Um clarão de sol chofrou-me os olhos. Senti nas pernas um tranco e rodei escada abaixo de cambulha com dois corpos engalfinhados. ergui-me, tonto, e vi em rebolo no chão os dois faroleiros. Atirei-me à luta em auxílio de Jerebita. Dois contra um! Gemeu cabria, sufocado. É covardia! Pela primeira vez, lhe ouvi a voz. E hoje noto que nada nela denunciava loucura. No momento, pensei diversamente, se é que pensei alguma coisa. Jerebita, com grande assombro meu, também me repeliu. Não, não, eu só! Nisto, um pegão de nortada varrendo a torre, trancou a porta do lanternim com estrondo. Envolveu-nos de novo a escuridão. E começa aqui o horror. Os rugidos que ouvi, os arrancos e sacões formidáveis da luta nas trevas, a minha ansiedade, pavorosos minutos de vida que não desejo renovados. perdi a noção do tempo. Durou muito aquilo? Não sei dizer. Só sei que há tantas ouvi escapar-se ao peito de Jerebita um murro de dor e logo em seguida uma imprecação. Desgraçado! Cujas derradeiras sílabas morreram num trincar de dentes atassalhando carnes. Cábria grugulejou uns roncos que se casaram com um arquejar do peito de Jerebita e a luta esmoreceu. Sem palavras na boca, cegado pela escuridão, eu só ouvia fora os uivos da nortada. E ali, aquele arquejo do vencedor exausto caído à beira do vencido. Com os olhos da imaginação, eu via esse quadro que, com os da cara, enxergava tanto como se os tiverem voltos em veludo negro. Não te conto os pormenores do epílogo. Obtive luz e o que vi não te conto. Impossível pintar o hediondo aspecto de Cábria com a carótida estraçalhada dente caído num lago de sangue. Ao seu lado jerebita, com a cara e o peito vermelhos, a mão sangrenta, estatelava-se no chão, sem sentidos. Os meus transes diante daqueles corpos martirizados, aquela hora da noite, daquela terrível noite negra como esta e sacudida por um vento do inferno. Na manhã seguinte, jerebita pousou-me a mão sobre o ombro e disse, O mar não leva daqui os corpos à praia e o mundo não precisa saber de que morreu Cábria. Caiu na água. Morte de marinheiro e o moço é testemunha de que matei para não morrer. Foi defesa. Agora vai jurar-me que isto ficará para sempre entre nós. Jurei-o lealmente, tocando de leve a mão mutilada e ele, num acesso de infinito desalento, quedou-se imóvel ao olhar para o chão, murmurando insistentemente. Eu bem avisei. Não me acreditaram. Agora está aí. Está aí. Está aí. Nesse mesmo dia veio buscar-me Dunga. Mal a gaivota largou, narrei-lhe a morte do faroleiro, romanciando-a. Cábria, louco, a despenhar-se torre abaixo e a sumir-se para sempre no seio das ondas. Dunga, assombrado, susteve no ar os remos. Pois morreu? É louco! Está claro? Claro que lhe parece que a mim. Conhecia-o? Não conhecia outra coisa, desde que furtou Maria Rita. Que Maria Rita? Pois Maria Rita, mulher do jerebita, então não sabe que ele seduziu a meça. Abri a minha maior boca e arregalei o que pude os olhos. Como sabe disso? É boa. Sei porque sei, como sei que aquela gaivota que ali vai, é uma e que este mar é mar. Maria Rita era uma morena de truz, perigosa como o demo. O todo do jerebita derreou-se de amores pela bisca e lá casou. E vai ela, a songuinha, mal o homem saía no purus, metia em casa a cabria. E nesse jogo viveram até que um dia fugiram juntos para outras terras. O pobre jerebita, se não acabou de paixão é que era teso. Mas entrou para o farol, o que é também um modo de morrer para o mundo. Pois bem, a bola vira, o tempo corre e vai. Se não quando, quem mete o governo no farol em lugar do defunto Gabriel? Cábria. Cábria que também andava, descrente da vida, porque Rita lhe fugira com o terceiro. Coisas do mundo. Diz-me agora, vossoria, que o homem enlouqueceu e rolou do penedo. E lá o rói o peixe. Está bem. Antes assim, que do contrário era em ponta de faca que aquilo acabaria. Calei-me. Há situações na vida que as ideias embaralham de tal forma que é de bom conselho deixar-molas se assentarem por si. Eis como. O meu grande amigo Eduardo foi empulhado por um assassino vulgar. Perdão, o fato de se não manejarem floretes não tira aquele pugilato caráter de duelo. Cavaleria rosticana, então? E por que não?